Então galera, fui marcado numa tag aí pelo meu amiguinho Caio José do canal Sobrevivente.br Essa tag pergunta o seguinte, o único item que está sempre com você? Então vamos responder essa tag aí. O único item que está sempre comigo é o meu canivete Victorinox Swiss Champ. Esse aqui é de estimação, esse aqui está sempre comigo onde quer que eu vá e no mato obviamente não é diferente. Então a resposta para essa tag é o canivete Victorinox Swiss Champ. Esse aqui está sempre comigo. Então essa tag, o que eu achei legal, o que o Caio fez, é que ele te dá um roteiro para responder a tag. Então eu anotei aqui na minha agenda. Então vamos dar uma olhada aqui. A tag é o único item que está sempre com você. E aqui diz o funcionamento da tag, ele coloca na descrição do vídeo dele. O funcionamento é o seguinte, ele dá uma espécie de pré-roteiro para tu fazer o teu vídeo. Isso eu achei muito legal. Porque eu costumo fazer meus vídeos com roteiro mental, digamos assim. Eu faço um roteiro em algumas etapas, faço isso mentalmente. E o roteiro que ele propôs aqui é bem parecido com o roteiro que eu uso para gravar os meus vídeos. Então o funcionamento da tag é o seguinte. Início do vídeo, apresentação do item, demonstração do item e a finalização do vídeo, marcando uma ou duas pessoas. Já apresentei o item, agora vamos demonstrar o item então, seguindo o roteiro aqui do Caio José. Lâmina principal. Uma lâmina menor. Eu não costumo usar essa lâmina, não sei em caso de extrema necessidade. Então eu mantenho ela sempre bem limpa e afiada. Depois aqui nós temos uma serra para metais, que também tem lima dos dois lados. Uma lima mais grossa e uma lima mais firme. Eu já usei isso aqui até para dar fio em algumas lâminas. Uso muito para serrar coisas de metal também. E eu uso essa serra aqui para riscar a pederneira. Não tem coisa melhor para riscar a pederneira do que isso aqui. Tanto que ela está até meio marrom assim. Essa aí é a sujeira da pederneira. Eu gosto muito de riscar a pederneira com esta serrinha aqui. Aqui talvez, próxima lâmina aqui, ele está meio molhado porque eu estava usando ele na cozinha e acabei lavando ele agora antes de fazer o vídeo. Aqui temos a serra para madeira. Isso aqui eu uso muito, essa serra é muito boa. Muito útil mesmo. Depois temos aqui o que chamam de escamador de peixe. Eu como não gosto de pescar, sabe para que eu uso isso aqui? Eu uso isso aqui para abrir vinhos, para tirar aquela proteção plástica que tem por cima da rolha do vinho. Então eu coloco aqui e vou girando a garrafa. E com esses dentes arredondados aqui, ele corta bem aquele plástico ali contra o vidro da garrafa. É para isso que eu uso essa lâmina aqui. Ele tem de cada lado uma régua em centímetros e polegados também. E isso aqui é um extrator de anzol, coisa que também nunca usei. Seguindo adiante, temos uma tesourinha. Coisa que eu uso bastante também. Uma tesourinha muito boa. Acabei de cortar um pedaço da minha agenda aí. Depois tem uma ferramenta que eu acho muito legal. Que é esse mini alicate aqui. Isso aqui é muito bom para pequenos trabalhos. Ele é muito preciso. Eu uso bastante isso aqui para trocar a pedra do isqueiro zippo e do clipper. Para desenroscar aquele negocinho. Às vezes com a monto eu não consigo. Esse alicate é bom para isso. Pequenos trabalhos. Aqui é a lupa. Vou fazer aquele esquema com a lupa que eu gosto de fazer. Sempre colocar aqui na frente da lente. Essa é a lupa. Ela funciona bem, aumenta bem. Só não consegui fazer fogo com ela. Depois temos aqui uma chave Philips. Muito útil também. Eu uso bastante isso aqui. E desse lado por fim temos o abridor de garrafa com uma chave de fenda grande. Que eu uso bastante também essa chave. E que eu estava até há pouco utilizando aí no almoço. O abridor de latas. Estava abrindo umas latas de milho e ervilha aí para fazer um cachorro quente. Do outro lado do canivete nós temos o saca-rolha. Uma das coisas que eu mais uso nesse canivete. Ele vem com uma chavezinha aqui para apertar parafuso pequenininho. De óculos ou coisa do tipo. E o saca-rolha aqui. Uso muito para abrir vinho isso aqui. Eu gosto muito de um vinho. Inclusive estava tomando um ontem à noite aqui no acampamento. Isso aqui é um pequeno formão. Afiadinho. Pequeno formãozinho. Depois aqui temos uma... Seria uma chave de fenda pequenininha, eu creio eu. Nunca usei isso aqui para dizer a verdade. Temos aquele ganchinho que eu já li em vários fóruns sobre as utilidades desse ganchinho aqui. E uma coisa que eu li que eu jamais iria descobrir por mim mesmo. É que esse ganchinho aqui é legal para puxar a correia da bicicleta. Quando ela trava, sabe? Quando ela vai para dentro ali no meio da roda. Tu usa isso aqui para puxar de volta sem sujar a tua mão. Isso eu já fiz bastante com essa ferramentinha aqui. Incrível. E por fim, temos aqui o punção escariador. Que pode servir como uma agulha para trabalhos grosseiros e serve para abrir buracos em coisas de madeira, de couro. Enfim, isso aqui é bastante útil. Eu uso bastante também. Ele é afiadinho aqui do lado. Ferramentinha bem boa. Depois, como praticamente todo canivete Victorinox, a gente tem aí o palito de dente. Nesse meu aqui, não sei se todos têm, mas nesse meu aqui tem uma caneta que escreve muito bem. Eu evito usar justamente para ter tinta nela quando eu precisar escrever aí em uma emergência. E uma pinça. Muito útil aí para tirar um espinho, coisas assim. Bem legal essa pinça. Fiz um lanyardzinho aqui para ele. Fica mais fácil de puxar do bolso. Então, está apresentado aí o item. Esse é o meu canivete Victorinox Swiss Champ. Meu companheiro de aventuras. E para finalizar o vídeo aí, sem muitas delongas, eu vou marcar dois canais então. Vou marcar o canal 780 do meu amigo JC, do grupo Bushcraft Onça Pintada. O canal dele é bem legal aí. Tem vídeos de joia. Ele está crescendo muito aí em qualidade. Está aprendendo bastante. Tendo de produção aí dos vídeos. É um cara interessado. É um cara que gosta sempre de estar aprendendo coisas novas e repassando aí esses conhecimentos. Está marcado aí então o meu amigo JC. Outro amigo aí que eu quero marcar é o meu amigo aqui da minha cidade, Gustavo Vara, que também faz parte recentemente aí do grupo Bushcraft Onça Pintada. Está começando a fazer uns vídeos aí bem profissionais nessa área aí de Bushcraft, sobrevivência, acampamento. E ele é fotógrafo, faz um baita trabalho aí de fotografia. A gente já fez muita coisa junto. E também já fizemos muito acampamento aí, muito Bushcraft. A gente está sempre se juntando aí para praticar essas técnicas. Então está marcado aí Gustavo Vara, do canal Gustavo Vara. Respondam aí qual o único item que está sempre com você. Vamos dar seguimento a essa tag aí. Quem gostou do vídeo, dá um like aí, por favor. Agradeço. Quem não está inscrito no canal aí, por favor, se inscreva. Façam comentários. Gosto muito que comentem nos meus vídeos. Costumo responder a todos os comentários. E é isso, gente. Nos vemos no próximo vídeo então. Até mais.